Olá, queridos canal Apocalipse Final dos Tempos, 13 de setembro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar duas experiências minhas e mais duas da irmã Ivani e mais uma outra que eu vivenciei hoje de manhã. Eu acho que vai edificar os irmãos. Então, a primeira, eu estava falando ao telefone com um rapaz que era o meu namorado e eu estava conversando com ele sobre o nosso casamento. E estava eu feliz e ele também, ele dizia assim, Gisele, vem para cá para a gente conversar sobre o casamento aqui, onde ele estava. Então, eu saía de onde eu estava e ia até a casa dele e quando eu chego lá, eu encontro essa senhora. Essa senhora, ela é esposa do meu pastor que me batizou. E eu estava aqui um dia fazendo uma ministração na igreja deles e, enfim, ela que estava lá. E estávamos nós três conversando sobre o casamento. Interessante que, para mim, o fato dela estar ali, ela simboliza o restante da igreja. Porque o casamento não é só comigo, é com todos aqueles que estão dentro dessa condição de noiva. Então, esse foi o primeiro sonho. O outro, eu sonhei que foi uma visão muito rápida, nem sei se foi sonho em si. Mas, enfim, eu estava com um jornal na mão e aparecia o meu nome no jornal. E alguém dizia assim, Gisele, você passou num concurso. E eu ficava feliz ali na hora, só fui entender isso quando acordei e a inteligência começou a funcionar. Eu compreendo que quem passa num concurso, passa numa prova e essa vida aqui é uma prova. Então, para mim, isso simboliza essa vida aqui e o desafio que essa vida significa. Então, essa experiência simboliza passar no concurso, passar nessa prova aqui e ser aprovada e entrar numa nova condição. Então, isso aí também, para mim, foi uma forma de... Deixa eu falar comigo sobre o arrebatamento, só que de uma forma diferente. Pois bem, a próxima experiência é da irmã Ivani. A irmã Ivani teve experiência esses dias aí de batida na porta. Foi na porta do quarto dela, não foi naquela porta lá da sala, foi na porta do quarto dela. E ela ficou assim questionando, mas será que essa é a experiência que todo mundo está tendo e eu tive também? Eu recebi a minha experiência de batida na porta? E aí, nesse mesmo dia, ela foi no supermercado na parte da tarde. E quando ela estava lá fazendo as compras dela, ela começou a ouvir no rádio do mercado. Prepara as suas malas, prepare as suas malas. Uma música que falava sobre isso. Prepara as suas malas. Eu nem sei se está faltando alguma coisa com relação à música, mas ela me disse lá na hora, era com relação à mala. Prepara as malas. E era o coro. O coro ficava repetindo isso. Prepara as suas malas, prepare as suas malas. E aí, ela depois foi até verificar no Google, mas não achou nada, nenhuma música assim. E aí, ela percebeu que isso foi uma confirmação, porque ela teve dúvidas com relação às batidas na porta. E aí, no mesmo dia, ela tem a experiência da música que fala, prepara as suas malas. E aí, isso foi confirmação para ela. Então, queridas, a experiência que eu tive hoje na parte da manhã foi, de novo, a questão do cansaço. Mas uma sensação assim de fim de mundo mesmo. Uma sensação assim de querer deitar, ficar deitada e não fazer mais nada. Esperar o arrebatamento chegar deitada. Pois bem, foi algo tão pesado, sabe? Porque a gente olha em volta, é tanta injustiça acontecendo. Acho que aí a gente fica, assim, questionando o Senhor, o que a gente ainda está fazendo aqui? E a coisa estava tão forte, irmãos, que eu passei um áudio para o Ricardo e desabafei. Eu desabafei, eu precisava desabafar. E o Ricardo devolveu para mim um áudio orando por mim. E olha que na hora que ele estava orando, ele teve até uma visão de um beija-flor entrando, assim, pela janela da minha casa. E ele compreendeu que isso era Deus me devolvendo alegria. E, irmãos, não demorou muito. Eu já consegui me envolver com os vídeos, com as coisas que eu precisava preparar. Fiz até um estudo, um mini estudo sobre o anticristo. Eu acabei de postar esse vídeo, tá? Ainda entrando na internet aqui, não está facilitando muito, está lenta. Mas eu consegui sair daquele estado terrível. E eu estou compartilhando isso com os irmãos porque a gente precisa ter com quem desabafar, com quem compartilhar. Pessoas para orar junto com a gente, a gente precisa disso. Porque todo mundo passa por esse sufoco aí. E eu não sou uma exceção. E quem já orou comigo também foi missionária Sueli. Então, queridos, você precisa ter com quem desabafar e com quem contar. Se ainda não tem, peça isso a Deus. Que você possa enxergar pessoas que possam estar ao seu redor e possam ser benção na sua vida. Nem que seja pela internet mesmo. Porque, nesse caso, tem que ser noiva, né? Noiva que entende o que você está passando e noiva que ore por você. Ok, amados. Forjai a espada das vossas inchadas e lança das vossas foices. Mas, diga ao fraco, eu sou forte. Foi muito melhor passar o dia fazendo estudos. Inclusive, fiz um outro estudo também. Agora, vou transformar em vídeo. E, provavelmente, deve entrar amanhã falando sobre a escatologia bíblica de José. Foi muito melhor desabafar, receber oração, receber o recurso que veio do alto, que veio do céu. Depois, conseguir fazer coisas do que passar o dia inteiro, deitada numa cama, aguardando o arrebatamento assim. A gente pode até se dar um momento de tristeza, mas continuar desse jeito não dá. Então, utilize os recursos, irmão e irmã, e reaja. Maranata, o espírito e a noiva dizem bem. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.